É o DJ Vinicius Oliveira, vida Não grita, tá, 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 tá Esse é o Juninho do sul, novinha tu pode crer Comeba com essa brincadeira, você tem que dar preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a mão de trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a mão de trava Esse é o pique do Elim, bota, bota a mão no joelhinho Vai na gacha e senta, 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 senta Vai na gacha e senta, senta, senta Não vai na gacha e ganta, 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 senta, senta Vai na gacha e senta, 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 senta Senta, 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 não vai nada chegando Senta, senta, não vai nada chegando Pra começar essa brincadeira, você tem que dar preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a mão de trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a mão de trava Esse é o pique do elinho, bota a mão da mão no joelhinho Vai na gacha e senta, 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 senta Vai na gacha e senta, 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 não vai na gacha e ganta Vai na gacha e senta, 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 senta Vai! Vai!